Senhor presidente, senhoras e senhores, venho tratar do mesmo assunto, tratado aqui pelo deputado Jânio Mendes, que é sempre, espero que continue, membro da Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, que sempre fizemos, espero que continue, fizemos sempre muitos debates, bons debates, fraternos debates nessa Casa. Presidente, deputado Jânio Mendes, nós poderíamos aqui listar essa situação da segurança pública em cima de diversos casos. Qual o cuidado que eu quero alertar? Primeiro, a necessidade do bom debate feito aqui, que quantas vezes fiz com hoje a deputada Marta Rocha, mas quando estava à frente da Polícia Civil. Nós poderíamos citar um policial militar da UPP da Cidade de Deus, que foi baleado na cabeça e morreu após confronto no dia 18. Nos sete policiais baleados em menos de 24 horas recentemente, e aí, enfim, a começar do sábado, dia 21, né, policiais civis, militares, em situações diversas, em situação de assalto, em situação que pode ser comprovado que era ou não a execução, mas, enfim, né, diversos policiais atingidos. Poderíamos citar cada um desses casos e à luz de cada um desses casos dramáticos, graves, que a Comissão de Direitos Humanos vem acompanhando cada um deles. No próprio domingo, eu falei com o pai do Tiago, policial civil morto em Niterói, no próprio domingo, antes do seu enterro, inclusive, e eu, particularmente, Marta, não acho que a melhor maneira, a melhor forma da solidariedade é estar presente no enterro, porque entendo que isso é absolutamente pessoal, é absolutamente familiar. A grande ação institucional, a grande ação de solidariedade que temos que dar é através do nosso trabalho e dedicação honesta, né, então a Comissão de Direitos Humanos tem feito isso sistematicamente e tem caso a caso aqui o trabalho da Comissão feito, né, são diversos. Aliás, convidei a deputada Marta Rocha para, junto comigo, atender essas famílias que estarão, desses casos recentes, vindo à Comissão agora nos próximos dias. É a nossa obrigação, nada mais que a nossa obrigação. É muito melhor do que ir ao enterro e depois não prestar assistência jurídica, assistência psicológica, pelo contrário, recorrer na justiça a um direito que essa família tem e que muitas vezes não consegue, né. Agora, essa semana, recebemos o telefone, não vou citar o nome para que não o prejudique ainda mais, mas um sargento do 41º Batalhão, que perdeu o seu pé num tiro, num confronto e não tem qualquer assistência do Estado, estão procurando a Comissão de Direitos Humanos para conseguir ter os seus direitos minimamente garantidos. E a nossa obrigação, que é um poder independente e tem mesmo que cobrar do Executivo, tem mesmo que acionar a justiça, tem mesmo que garantir o direito dessas pessoas. Esse é um olhar, deputado Jânio Mendes, que é honesto, que é legítimo, que é justo. Poderíamos, por outro lado, estar falando aqui hoje desse vídeo terrível do jovem lá da Palmeirinha, que filmou a própria morte numa operação absolutamente desastrada da Polícia Militar e registrado, Marta, como alto de resistência. Quantas vezes fizemos aqui o debate sobre alto de resistência? Ali está comprovado, está filmado que não foi alto de resistência. Mas vamos ver como o Ministério Público e como o Poder Judiciário se comportam diante desta situação de alto de resistência. Foi claramente uma execução, filmado pelo jovem que morreu. Poderíamos também olhar por esse lado, deputado Jânio Mendes. Poderíamos olhar sobre os jovens que estavam na Kombi, na favela da Maré, que foi fuzilada pela jovem que foi, pela Raíssa, pelo João Pedro, lá da linha amarela. Diversos casos, diversos casos, que nós tivemos ali operações desastradas. O que não vale a pena. É exatamente isso. O que não vale a pena é funcionar como uma maré, onde num determinado noticiário a polícia é vítima, no noticiário da semana seguinte a polícia é algoz. Esse jogo entre vítima e algoz caracteriza uma situação onde não tem vencedor. Não tem vencedor, deputado. A polícia não será melhor sendo vitimada e não será melhor sendo provocando vítimas da maneira que provoca. Ter a polícia que mais mata e ter a polícia que mais morre no mundo é uma lógica de guerra sem vencedores, sem qualquer possibilidade de vencedores. Esse é o debate fundamental que a gente tem que travar. Acho que as falas recentes do secretário de segurança, Marano Beltrame, são muito mais cuidadosas do que a própria fala do governador recentemente, que eu aqui publicamente critiquei. Ele vem falando que a polícia está sozinha e que outros órgãos e que outras instituições precisam também tratar da segurança pública. Quero dizer que concordo. A segurança pública é muito importante e a polícia não pertence à polícia. A polícia pertence à sociedade. O debate sobre segurança pública é um debate que não cabe exclusivamente à polícia. Cabe ao conjunto da sociedade. Porque a segurança precisa ser encarada como direito. A começar pelo direito dos seus profissionais, que sistematicamente é violado, e é pelo direito da sociedade. O problema é que esse tem que ser um debate de direito para o conjunto da sociedade, para todos os territórios. Não vamos resolver esse problema, deputado Jânio Mendes. Enquanto tivermos uma cidade e uma lógica de cidade onde essa segurança é adaptada, onde territórios são territórios de segurança e outros territórios são territórios de guerra, onde a dignidade tem CEP e onde a maneira de agir da polícia muda radicalmente no trato às pessoas. Ou não é assim no Rio de Janeiro? Ou o tratamento é igual em todos os bairros, em todos os territórios? Não é verdade. A preparação da polícia precisa mudar. Nós temos uma PEC tramitando no Senado, no Congresso, que é a PEC 51, que trata da desmilitarização da polícia, que tem o apoio, na última pesquisa, de mais de 70% dos policiais consultados. Mais de 70% apoiam o texto da PEC, porque não é possível continuar vivendo com tamanha contradição dentro das forças policiais. Não é possível continuar vivendo com a lógica de uma polícia civil, de uma polícia militar. Não é possível continuar tendo uma polícia militar ainda com o texto constitucional da ditadura. Não é possível continuar convivendo com a falta de democracia dentro da polícia militar, com a distância entre oficiais e praças. Não é possível. Isso precisa mudar. Essa tem que ser uma pauta exigida também pelo secretário de Segurança. São mais de 20 casos de bala perdida só no mês de janeiro. Eu não gosto desse termo bala perdida, né? Mas não vou nem entrar nessa polêmica. O secretário de Segurança deu uma declaração recentemente falando do problema das fronteiras ao se tratar das balas perdidas. Eu quero dizer que me preocupa essa fala. Ao contrário da fala anterior, que tendo a concordar com o secretário de Segurança, nessa, eu não concordo. Porque nós fizemos nessa casa, o deputado Jânio Mendes sabe disso, nós fizemos nessa casa uma CPI sobre tráfico de armas. E já houve também uma CPI sobre tráfico de armas em Brasília, que, aliás, muito bem feita, com um texto muito interessante. Nós fizemos uma CPI sobre tráfico de armas e munições, aqui, em 2010, aprovado por unanimidade nessa casa. Amplamente debatido. E nós pegamos o início da gestão da Marta Rocha na Polícia Civil, no final dessa CPI, ou pelo menos no desdobramento das suas propostas. Está lá, claramente, alguns dados que precisam, nesse momento, serem ditos ou serem lembrados às autoridades da segurança pública, quando se fala em bala perdida ou quando se fala em confrontos. E muitos deputados aqui que acompanham com seriedade o debate da segurança sabem disso. Longe do maior problema do Rio de Janeiro estar nas fronteiras. Longe. Sabemos que esse problema existe. Sabemos que ele é concreto. E esse é um problema nacional. Mas não é verdade que esse é o problema que explica a nossa realidade aqui no Rio de Janeiro. Se silenciarmos diante disso, vamos estar silenciando um trabalho feito com muita dignidade nessa casa. Está aqui. Dados da própria CPI. Perfil do tipo de arma apreendidas na ilegalidade no Rio de Janeiro, de 2000 a 2010, um período recentes e importantes. Dados da própria Polícia Civil. Né? 81% armas de uso permitido. 16% armas de uso restrito. 2,6%. Informação. As armas. Barca só e traipulsa, senhor. Armas curtas. São armas curtas. São armas que nascem na legalidade e que... Como justificativa do que está acontecendo aqui, como fato agravante da segurança pública, é esconder e maquiar a realidade. Nós temos um Estado que não controla o comércio legal das armas, que não fiscaliza as empresas de segurança, que não fiscaliza os colecionadores, que não... E não é um problema de um órgão. É um problema, inclusive, de falta de comunicação entre a Polícia Federal, entre o Exército, entre a própria Polícia Civil. Os dados sequer são trocados. Tudo isso está absolutamente pontuado, classificado e explicado na CPI do tráfico de armas. E esse é um debate que a gente tem que retomar nesse momento, deputado André Siliano. Porque nós contribuímos. Então não é possível que nesse momento a gente simplesmente diga, temos um grave problema de bala perdida e isso é um problema das fronteiras. Sabemos que não é verdade. O problema da fronteira existe, mas não explica isso. Não podemos continuar vivendo uma cidade que não é democrática. Uma cidade que pensa uma segurança onde determinados territórios são tratados com uma lógica e outros são tratados completamente diferente. A lógica da guerra continua. Eu quero saber se um carro que não pare numa blitz no Leblon será fuzilado como um carro que não para numa blitz em qualquer lugar da zona norte dessa cidade. Não! Por que não? Porque não tem que acontecer no Leblon, mas também não tem que acontecer em Honório Gorgel, não tem que acontecer na Maré, não tem que acontecer em lugar algum. Porque a lógica da guerra não pode ser a lógica da segurança porque não tem vencedores. Segurança pública é direito dos seus profissionais e de quem eles têm que servir, que é o conjunto da sociedade em todos os territórios. Então que façamos o bom debate, mas sem o olhar de vítima ou algoz. Porque nessa lógica de guerra somos todos vítimas, somos todos algozes. Obrigado.